Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu tô trazendo a abertura de caixa do segundo pedido do ciclo 17, tá? Que terminou anteontem. Antes de iniciar, já peço que deixe um joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos, tá? Esse pedido foi de 240 pontos e eu dividi, só pra vocês terem noção, eu dividi em 3 vezes de 312,93, mas eu divido e assim que eu pego o dinheiro eu não espero vencer o boleto, eu pago bem antes. Então vamos lá. Iniciando aqui pelo protetor solar, esse daqui é de cliente, tá? Esse daqui é pra, deixa eu ver, pra pele normal a seca. Eu gosto bastante, mas eu uso o da pele oleosa que já vou mostrar pra vocês, que é pra mim, que deve tá por aqui. Aqui. Esse daqui eu comprei pra mim, que tava na promoção na revista, né? Eu uso esse daqui, acho muito bom, pra pele oleosa, mista oleosa, é toque seco. Peguei o de filtro 60. Foram dois lapisinhos, labial que também tava na promoção, esse daqui é de cliente, que é o rosa. E esse daqui é o marrom, que é pra mim, que é esse aqui, ó. Vou abrir pra vocês verem a cor. Ele é um marronzinho mais escurinho, tá vendo? Vou dar uma parte aqui. Ó, ele é um marrom assim e ele é mate, tá? Mas ele desliza bem, é bem legal. Deixa eu pôr aqui pra não... Não bater aqui a ponta. Eu peguei dois sol frescor, esse daqui é o sabonete líquido, né? A pronta entrega. Então, esses daqui foram a pronta entrega, tá? Agora, vamos aqui. Peguei esse daqui lá do... O Emporio, que é o sabonete líquido de avelã e cassis. A data de validade dele, deixa eu ver... É 7 de 2021. Não vai dar pra vocês verem, porque tá impresso aqui, ó. Tá? Então, foi 1, 2 e 3. Aqui foram dois kits daquele da revista também, que é o hidratante, mas a caixa de sabonete flor de lis. Uma pronta entrega, a outra de cliente. Aqui estão as duas caixinhas, né? Que vem a caixinha de sabonete e o hidratante. Eu vou deixar aqui dentro, porque não tem mais espaço aqui na mesa. Aí, aqui foram as amostrinhas. Veio uma amostra do essencial de masculina, uma feminina. Não, é duas femininas e uma masculina. Deixa eu ver. É o contrário. Duas masculinas e uma feminina. Foram dois batons, que também é de cliente, do Faces. Só não sei a cor, mas vamos lá. O pink e o outro, que não tá focando, é o rosa. Agora focou. Peguei 10 sabonetes, ó. Esse daqui é aquele esfoliante. Esfoliante não, é aquele que é massageador. De castanha, porque normalmente eu vi de Andiroba, né? Eu não sabia que tinha de castanha. Foi do Empório também. Deixa eu ver a data de validade. Esse daqui é 9 de 2020. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E 10, que é esse que eu abri pra mostrar pra vocês. Deixa eu ver o aberto só, né? Ó, é assim, tá vendo? Bem legal e é muito, muito cheiroso. Pensa numa coisa cheirosa. É esse aqui. Vou pegar outra caixinha agora. Aqui é a outra caixinha. Esse daqui é aquela... Que tava na revista, né? O kitzinho de hidratantes. Mas era aquele pequenininho que fazia enfeite de Natal. Com uma embalagem, né? Que dava pra pendurar. Como tava indisponível. E aquele lá era de 40 gramas. Aí o plano B era esse. Então, vieram 3 hidratantes de 75 gramas. Pelo mesmo valor. Eu achei bem legal, né? Que no caso era o plano B. Agora, como já mudou o ciclo. Provavelmente não esteja mais disponível. Então, veio uma polpa de maracujá. Veio uma de... Essa daqui castanha. E a outra de açaí, tá? Então, que eram 3 que vinham no kitzinho. Aí agora eu vou vender solto, né? Que eu peguei pra pronta entrega mesmo. Peguei um kitzinho desse daqui de frutas vermelhas. Que vem dois sabonetes. Vem o Del Corporal. Vou abrir aqui pra vocês. Ó, o Del Corporal. A caixinha de sabonete com dois, né? Esse daqui são dois de... Aqui não tá falando, mas é de 80 gramas. Aqui, ó. Duas unidades de 90 gramas. É maior ainda. E aqui o hidratante de 200 ml. Vamos ver o desenho dele. Ó. Então, é esse aqui o kitzinho, tá vendo? Aí, peguei dois... Aquele ali foi pra pronta entrega. Esse aqui, o Homem Sagaz. Foram dois também, que é um é de cliente. E o... O outro, eu peguei a pronta entrega. E vem o Del Corporal. Colônia Del Corporal. Eu deixei mais ou menos organizado. Porque eu já havia gravado... Bem no finalzinho, eu perdi o vídeo. Aqui, ó. Ele é bem bonito, tá vendo? Então, aqui tem os dois kits. Um de cliente e uma pronta entrega. Aqui tem o Crisca. Esse é o tradicional, que também é de cliente. Tava no preço normal na revista, tá? Esse outro, o Crisca, que é o Choque. Tava na promoção também, é de cliente. Foram dois kits do Kayak Urb. Aqui, ó. Uma colônia. E aqui, outra colônia. Aqui são os... Shampoo, né? Cabelo e corpo. Mas esse é de 100ml. É pequenininho. Ó. E aqui o Del Corporal. São dois Del Corporal, né? Então, vem o Del Corporal, o shampoo e a colônia. Ó. Bonito, né? Dá pra, de repente, montar um kit desmembrado. Vender só a colônia. Ou deixar o kit completo mesmo. Vem um shampoo, o Del Corporal e a colônia. Falei, né? Que é um de cliente e um pronta entrega. Esse daqui eu peguei a pronta entrega. Que é o refil do lima e flor de laranjeira, né? O hidratante. Esse aqui tava na promoção na revista. Peguei mais três hidratantes daqueles. Que é o... Novo, né? Esse daqui eu não havia pego ainda. Então, esse é o framboese... Framboese... Calma aí, deixa eu tentar focar. Que é o framboese em flor. É, não tá focando. Mas é ele, tá? Framboese em flor. E esse outro aqui, eu peguei dois. Framboese em flor e peguei um... É algodão em flor. Que é esse aqui. Então, ó. Um, dois, três. Tudo a pronta entrega. Se eu for montar kit, eu mostro pra vocês. Tem alguns kits que não tá dando tempo nem de mostrar, né? Que a gente monta, o cliente vem, aí já vende. Ó, um essencial old feminino. É cliente. Esse essencial tradicional masculino. É pra pronta entrega. Foram três caixinhas dessa de... Nosso Pecan e Carité. Ó, uma, duas, três. Que é a pronta entrega também. Vou até deixar aqui. E eu peguei aqui também mais duas de frutas vermelhas. Que também é a pronta entrega. Tá bem ruim de focar o meu celular hoje, viu? Não sei o que acontece. Veio uma amostrinha aqui do meu primeiro humor. Veio mais uma revistinha que já tem aí no canal. Que é do ciclo 19, né? Que ela veio bem pequenininha. A versão completa vai ficar disponível só dentro do ciclo mesmo, né? Que ainda vai... Mas agora eu entrei no ciclo 18. E vieram as sacolinhas dos kits. Tá vendo? Sacolinha, o saquinho. E deixa eu ver. Então foi isso. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. E até o próximo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo. Um beijo e até o próximo.